Galera, ó, esse vídeo é a parte 2, tá? Porque eu tive que cortar rapidinho aqui o vídeo, mas vamos continuar que é só pra fechar a ideia. E é o seguinte, então, a gente deu uma distraída no final aqui e tal, mas vamos lá. Extinção dos jesuítas, vai acontecer que eles vão pra lugares onde eles vão ser expulsos, porque essa ideia não vai ser uma ideia mais bem-vinda. Lembra que lá em 1700 e pouquinho a gente já tá falando do iluminismo, do humanismo, a gente tá falando de questões onde a religião não vai ter muito espaço, nós estamos falando de momentos que a ciência já está começando a florescer. Então a religião, ela não tem mais muito espaço de domínio, principalmente de domínio político, tá? Então eles vão ser expulsos, isso vai dar um grande prejuízo, e aí nós vamos ter o Papa Clemente extinguindo a campania de Jesus, certo? Bom, isso vai acontecer em 1773, certo? Nossa, deu até dó, eu cortei o vídeo, o vídeo vai ficar em dois pedaços e um super pequenininho, beleza? Bom, mas é isso. O próximo vídeo a gente vai falar então sobre o humanismo, tá? E aí, vocês têm que entender o seguinte, a gente já começa a chegar num momento pedagógico diferente, a gente começa a sair do renascimento e vamos falar agora de um processo aonde a ideia já está no iluminismo, na idade da razão. E aqui que vai surgir várias formas de educação, várias formas de educação, porque agora se tem uma liberdade de pensar, tá? Depois desses momentos, vai se abrir uma liberdade de pensamento, que começou lá na Reforma de uma forma muito forte, e esses pensamentos têm espaço na sociedade, certo? Por quê? Porque a religião católica, assim como os romanos, já não tem mais tanto domínio. Então, essas ideias encontram lugar, sim, para se desenvolver e se expandir, certo? E vão ser muitas ideias, ainda mais com o surgimento, o reforçamento do surgimento da ciência como tal, né? Nos vídeos de psicologia, se você não conhece, lá fala do processo científico, como é que fez acontecer, como é que aconteceu, né, a psicologia científica. Então, fala de como a ciência foi evoluindo e fez com que a psicologia se tornasse psicologia científica, tá? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Falamos um pouquinho da Contra-Reforma. Sim, ela é curta, é uma ideia curta, mas ela é fundamental para vocês entenderem, principalmente, que depois do ataque da Reforma, né, vamos dizer, do avanço da Reforma, teve o avanço da Contra-Reforma, teve a Contra-Partida, e essas ideias vão fazer com que as ideias de educação vão mudando, certo? Elas atingem a educação social de uma forma muito precisa, certo? Bom, é isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo no teu Facebook, compartilhe em todo lugar para o pessoal conhecer o canal. O canal está crescendo aí, o pessoal está curtindo os vídeos, estão podendo ajudar o pessoal a estudar. O objetivo desses vídeos não é ficar colocando um monte de tópico, colocar lousa, a ideia é você parar, entender, escutar. Se você achou bacana, você tem que forçar o seu cérebro a aprender, então você pega, escuta e vai fazendo tópicos. Pum, 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 tópicos, porque você vai ter que rever esse conteúdo várias vezes até você entender ele, tá? A ideia é essa, é você estudar e não pegar tudo de mão, beijada, mastigado, em tópicos bonitinhos, tá certo? Bom, é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima, tamo junto.